Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse. E no vídeo de hoje vamos conferir a beta do jogo Overwatch, desenvolvido pela grandiosa e magnífica Blizzard. Então eu acabei de baixar a demo e está disponível gratuitamente por alguns dias para Playstation 4, Xbox One, etc, etc. Mas o jogo em si já está disponível para compra para as plataformas. Então eu vi alguns vídeos, ele é meio que um shooter, é meio que um Team Fortress misturado com Blizzard, misturado com coisa da hora, misturado com polêmica porque a minazinha estava numa pose muito sensual. E vamos ver do que se trata, né? Então a gente tem, ó, já dá para comprar o Overwatch ali, ó. Mas eu não vou comprar não porque eu estou pobre. Olha, louco. Galeria de heróis, galeria de heróis. Que isso? Aqui tem os heróis. Então tem a Tracer, tem o Bastion, Diva, Genji, Hanzo, Junkrat, Lúcio, que é BR, McCree, May, Mercy, Farrah, Reaper, muito louco esse Reaper, Reinhardt, Roadhog, na verdade, Soldado 76, Symmetra, Torbjorn, Ó a Tracer aqui, que foi a da polêmica, do bumbumzinho, do popô céu. Widowmaker, Winston, Theria e Zenyatta. São esses personagens. Jogar. Jogo rápido, jogar contra a IA. Eu vou, eu vou jogar, vou jogar, eu vou jogar direto com os caras, mano. Eu vou jogar direto com os caras. Tipo, eu nunca joguei esse jogo antes, então eu nem sei como joga. Mas tá bom, vamos lá. Estou pronto, não me pergunte novamente. Procurando por um jogo. Será que eu vou achar um jogo decente? Deixa eu ver. Não sei como vai estar minha internet hoje. Ultimamente essa internet tem estado meio lenta pra jogo online, né? Bom, partida encontrada, entrando na partida. Demorou, demorou. Já começa desse jeito. Eita porra, dublagem. Dublagem não, Joe. Faz comigo não, vai. Pronto para atacar. Ah, pronto para atacar. Vou jogar com o BR, né? Lucius. Ah, mano. É o super choque BR. É o super tropa de choque a mando do Alckmin. Bora. Detalhe do herói. Nem sei. Não sei de nada. Pronto para a batalha. Olha lá, ouvindo um funkão pesado. Eu, tu, nós, bota nela. Não? Tá bom. E aí, pronto? Pronto? Bora, bora. Tá, minha equipe tá reunida. E aí, já começou. Eu nem sei se isso daqui é do meu time, se não é. Tá bom. E como é que... Como é que saiu essa porra, mano? 5, 4, 3, 2, 2, 1. Rodada 1, capture o objetivo. Com R2, você atira. Com R2, você... Acho que defende. Não sei. Eu nem sei se eu matei o maluquinho. Eu nem sei se eu tava tirando o dano do cara. Eu não entendi. Não entendi. Que musiquinha do Space Jam. É, eu eliminei alguém. Roubei o kill de alguém, sei lá. Passarinho, que som é esse? Ah, gostei. Gostei. Boa, boa. Oh, legal. Joguei o cara lá fora. E Passarinho, que som é esse? Eu entendi a referência. Bom, gostei. Cancela o Ratimbo na veia. O inimigo tem um teletransportador. Eita porra! Me joguei mesmo. Foda-se, foda-se. Vamos mudar de herói? Vamos mudar de herói. Que esse herói é muito ruim. Eu vou querer jogar com o McCree. É McCree o nome dele? Eita porra, isso é especial, eu acho. Eu não quero... Foda-se o objetivo, eu quero dar tiro aos caras, mano. Entendeu? É pra isso que nós estamos aqui. Eita porra! Não, vou mudar de herói ainda não. Pior que não dá pra mirar, então... Sei lá. É meio que... Bagunçado a coisa. Ganhei? A gente ganhou? Tá bom, valeu. Bom, vamos pra rodada 2. Tá, L1 e R1. É um especial diferente. E qual é o objetivo? Sei lá. Vou seguir esse robôzão do mal aqui. O X pula, o bola baixa. Eu matei o malucão lá, hein? Que eu vi. Boa, boa. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Inimigo abissado. Eita. Precisava de uma energiazinha aqui de leve isso aqui, ó. Franco atirador. Eles estão pegando o objetivo. Eu gostei desse jogo. Gostei. Pior que eu tô, tipo, no meio do forte dos inimigos, né? Tá bom. Eu tô, tipo, super... Vou me fuder aqui. Olha, eu não posso entrar ali. Não posso, né? No forte dos inimigos, eu não entro. Tá, vou ficar aqui na mal... Na malícia, na maldade. Mas acho que não vai adiantar. A mina nem viu de onde veio o tiro. Veio? Viu? Oh, tomei no cu. Headshot. Olha, filha da puta, tem sniper. Eu gostei, mano. Eu quero uma que tem sniper também. Eu quero uma sniper. Esse jogo que parece que sniper adianta, hein? Eu achei interessante que... Cada personagem tem um estilo diferente de jogo. Isso é bom. Dá uma variedade maior. E aumenta a diversão. Eita porra, que barulho é esse? Tá, tá umas mortes loucas. Muito tiro, muito, muito sangue. Filha de uma puta! Qual que tem o sniper? Ai, 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 ai. Widow, Widowmaker. Ai, sim, mano. Snipes! Snipes, Snipes é tipo o estilo de jogo que eu gosto. Ninguém se esconde da minha mirra. Supostamente eu sou francesa. Pena que BR não sabe como o francês fala. Eita porra. Já levei no cu aqui. Tá ok. Rodada 3, hein? Agora é a final. 5, 4, 3, 2, 1. Foi! Rodada 3, capture o objetivo. Como assim, capture o objetivo? Bom... Eu tenho que achar um bom lugar pra camperar. Eu tenho que achar um bom lugar pra camperar. O objetivo está aqui. Olha lá, mano. Olha os caras atrás de mim, velho. Pô, o galera não sabe jogar com o sniper, mano. Não sabe que tem que proteger o sniper. Qual que corre? Eu tenho que achar um bom lugar pra cá. Você é da puta não morre, mano? Desgraçado, maldito. Olha, aqui, aqui. Ficar moquiada aqui tá sendo interessante. Talvez se eu subir ali em cima. Não, traz eles pra cá, traz eles pra cá, time! Olha os malucão com a porra do... O que aconteceu? Por que derrota? Por que derrota, mano? Não entendi. Jogada da partida? Ah, não gostei, hein? Não gostei que tenha perdido. Bom, vamos mais uma. Bom, uma nova partida. Tem uns caras legais aqui. Olha lá, a famosa Tracer. Olha, bem louco esse Reaper. Mas não, mano, eu quero Sniper. Eu gosto de jogar com Sniper. Vou jogar com a menininha de novo. Um tiro, uma morte. Marjo muito dos franceses. Entendido. Caramba, tem que esperar. Acho que aqui será o momento de fazer estratégia, né? Mas, como eu tô gravando um vídeo pra vocês, não tem estratégia nenhuma. Eu prefiro conversar com vocês. Esse cara é retardado, mano. Já pensou isso aqui com Friendly Fire? 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Vamos terminar isso logo. Então, eu não achei um botão pra correr. O X pula. Isso aqui bate. Nem pressionar o L3, como sempre, funciona. Bom, como todo bom Sniper High Ground. Tentar atacar de cima. Estou capturando o objetivo. Estou acertando o objetivo. Juntem-se ao meu redor. Caramba. Se eu acertar ele aqui, vai ser louco, hein? Estou tomando dor. Bora. Aparece aqui, mano. Aparece. Tá. Eu vou ter que ir pra cima mesmo, né? A. P. 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 A. P. 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 Contente! Pera que eu não é contente de verdade, aquele palucu! Mentira. Mentira o caralho. Foda-se, foda-se. Vou ficar quieto. No, no tretinhas, Voldo. No tretinhas. É a época que eu aprendi a escrever contente direito. Uhul! Headshot, motherfucker! Ipcaiei! Estão pegando o objetivo. Tem eu aqui. Tá. Estou avançando para o objetivo. Venham até a minha posição. Olha só! Objetivo A. Calcular. Aê! Comece o ataque ao objetivo B. A lenda cai. A lenda cai. So sorry. Ah, é muito lento de dizer que eu estou desculpando, mas eu te mato. Mais do que o seu corpo. Eita, porra. Vacilei, vacilei. Vacilei. Entreguei minha posição. Calma aí, calma aí. Eles são por aqui. Tá. Beleza. Ah, você é do meu time, seu imbecil. Tá, 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 tá péssima a dublagem, mas isso é engraçadinha. Referência The Warriors. Come out to play. Cadê os nego drama da outra equipe? Vai, bobo. O maluco tá de sniper também. O maluco tá de sniper também. Então é desse jeito a situação. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Que sniper contra sniper é um cu pra conferir, né? Aí eu preciso atacar o objetivo B, senão eu perco. E o cenário é bem grandinho, hein? Tá brilhando alguma coisa ali que eu não sei o que que é. Mas... Ah... É tipo um bagulho de infravermelho. E eu tô tentando, numa boa, chegar onde tem gente. Mas não dá. Zeniata presente. O poder é meu. Ninguém pode pegar. Olha lá, olha lá, maluquinha. Tenso. Headshot. Vai, vai que dá. Vai que dá. Vai que a gente tá tomando objetivo. E foi essa aí. Uhul. Que joguinho interessante, gente. Que joguinho interessante. Pô, show. Show de bola. Show de bola. Bom. Então, vamos lá. Os gráficos são bonitos. Eles são bem estilizados. Mas é bem clean, assim, o visual. Eu achei que... Né? E eu... Não consegui nada. Vou curtir. Curti. Então, os gráficos são... Olha lá. Tem sistema de level. Matei cinco peão. Abato de objetivo. Ganha uma caixa de item. Não sei pra que serve. Mas deve ter, tipo, DLC pra caramba nesse jogo, né? Mas... Próxima partida começa. Bom, então. Gráficos legais. A dublagem, embora seja em PT-BR. Não sei se dá pra mudar. Provavelmente D. Mas automaticamente é BR. Está ruim. Porque eu não gosto. Mas está engraçadinha. Então, talvez não seja tão horrível assim. Eu sei que eu tive que aguentar a dublagem do Diablo 3. Que era obrigatória porque eu comprei a versão física. E... Honestamente, eu acabei acostumando. Então, é questão de se acostumar, né? O sistema de jogo é legal. Pelo que eu percebi, cada personagem tem um estilo diferente. Né? Um é sniper. Outro é melee. Outro é... Assault. Então, isso vai propiciar bastante variedade de jogo. Até a galera descobrir um cara que seja mais apelão do que o outro. E aí você está ligado que vai ter 500 negros igual na partida, né? Sei lá. Supondo que o fodão aí seja o McCree. Vai ter, tipo, 500 negros jogando só com o McCree. Mas, enfim. Curtir. Vale a pena. Não vou comprar. Porque não é o tipo de jogo que eu jogo muito, né? Tipo, comprar um jogo para jogar... Ele está caro ainda. Talvez, quando estiver numa promoção boa, eu compre. Mas, por enquanto, não. Mas, se você tem um dinheirinho sobrando aí. Né? E já comprou o seu Uncharted. Talvez, vale a pena aí. Investir nesse game. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clica no like para dar aquela força para o meu canal. Se inscreva, caso ainda não seja inscrito. Eu acabei me repetindo, né? Que a mulher me interrompeu. Então, tá. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clica no like para dar aquela força para o meu canal. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva, caso ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. E até a próxima. Tchau.